Chama pelos anjos, eles necessitam de um sim para entrar em tua vida e mostrar-te o caminho da tranquilidade que tanto aumente. Chama pelos anjos, eles necessitam de um sim para entrar em tua vida e mostrar-te o caminho da tranquilidade. E Jesus, eu tenho mais do que eu. Chove muito, tu choras sozinho, tuas lágrimas chegam a confundir-se com as gotas d'água que caem do céu. A chuva está limpando e fazendo brotar novas vidas. Assim são tuas lágrimas, estão limpando as tristezas para fazer renascer a alegria. Muitas vezes planejamos o nosso futuro, tentando de tudo para atingir nossos objetivos. De repente, tudo é trocado. Vemos nossos sonhos desfeitos como água derramada no chão. Mas o importante mesmo é não desistir e continuar buscando sentido para essa vida tão tumultuada. Não desistamos. O sol está maravilhoso. Todas as criaturas festejam cantando ao amanhecer. Aprende com a natureza que é rica em acontecimentos. Verás que tudo é possível. É só acreditar. Se reconhecemos que erramos e queremos viver com a verdade acima de tudo, nossa alma se tornará tão leve a ponto de pensar que já está no céu. Aprende com a natureza que já está no céu. Aprende com a natureza que já está no céu. Aprende com a natureza que já está no céu. Aprende com a natureza que já está no céu. Aprende com a natureza que já está no céu. Aprende com a natureza que já está no céu. Aprende com a natureza que já está no céu. Aprende com a natureza que já está no céu. Aprende com a natureza que já está no céu. Aprende com a natureza que já está no céu. Legenda Adriana Zanotto